Galera, chat tamo junto, mutei as mensagens, obrigado quem tá colando. Quem puder, dá um follow no canal, dá. Quem não quiser ser interrompido no meio do jogo por AD, deixa o sub. Hoje tem uma AK patrocina, AK que eu vou jogar hoje, eu vou sortear ela hoje pra um sub, tá bom? Tamo junto, tamo nessa. Um rampa comigo. Barulho rádio. Vários. Pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser. Não pode ser, pode ser. Pode ser, tá? Pode ser, pode ser. Tá descendo. Tem um rampa na direita comigo. Dois rampa. Esquerda é minha, ô Tizani. Tá, eles vão votar, eles vão votar. É, Guivaro, Guivaro. Ponteiro ou terra, tá? Eu subi de outro. Como que tá aí, como que tá aí, BT? Nada, nada a casa. Vai ser cat. Tem que arrumar o mic, véi. Tá bem minha. Não vi nada cat. Tem miolo. Fora, indo fora. Vou voltando de fora. É. Tô vermelho. Ah, eu fiquei bem ainda. Nada aí, FPZ. Nada, nada, nada. Então ele tava recuando. Tem porta. Cache, cache. Entrou porta. O som tá muito alto da galera, véi. Desculpa, galera. Vou ter que arrumar isso. Ah, voltei pra olhar fora. O que é isso, Noei? Não desceu Não desceu Não desceu o duto Boa Alguém tá de arminha e vai trocar? Quebrado porta Achei que era arma agora, viajei Toma no pé fora, na vermelha Quise inventar Não, não relaxa Não sei Tá da rampa Não sei Tem o melltá, tem o melltá Tem um bomb Tem um bomb, revolve na pera rampa aqui Cê viu mais um XN passar Tá com um S, esse foi o que eu dei no pé Esse foi o que eu dei no pé 3 de live 4 antes da aberta Linda Linda XN Que tepe ali aquela hora hein Basta entrar no Panda Skins Utilizando os dois codiguinhos que eu deixei na descrição Pra vocês ganharem itens de graça Não esqueça dos variados benefícios de graça Que o site libera todos os dias pra vocês Panda Skins, primeiro link na descrição Não Coloca a porta aí Pena o seu HE Pena o meu HE Mano, eu tô com 2 vilas e eu tô raro Que? Ah, tu me é HE Corta um, porta entrou, porta entrou Mais um porta, tá um entrando no porta, tudo na mira Corta Ficou em casa Corta a boca Luta ai parque Vou ter a minhaada ainda Froux, eu tava lá embaixo esse round? Mais um fora Rampa Esse é o que tava fora antes. Tava de Eagle, velho. Cuidado embaixo, Nui. Deixa eu cravar aí. Aqui, uma bala. Cuidado, velho. A Eagle dele é quente. Porra, eu vi a ponta do pé dele e depois não vi mais nada. Dois embaixo do catch na esquerda. Dois bases, dois embaixo CT. Cadê? 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 Cadê terra, cadê terra. Pega a WPI na... Terra tem, morreu. Desceu mais um agora Tá dentro desse smoke aqui velho, eu vou cravar Baga, banca esquerda aí, tô passando Vou banhar, banguei Morreu Bombe Tão boba, vai Batman aqui Vai da Batman, matei vazio Boca, break, break, break Bingo 1, arra do vidro Boca, Bb Bb, 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 Bb Dupla, 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 Bb Clica Tem mais Flash alguém, pra eu sair Beleza hein galera Boa Mais Mais Tô cego, recuei Tá Tô vendo como é que é Aqui tem plaquete Tem um ali, tem um ali Bora Tem um aí Esquerda nada Porra, qual o nome disso aqui mesmo velho Que banho Entrou casa, entrou casa Flechei na frente da casa Terra Bomb, bomb Atrás do bomb Ó Rodeio 3, 3 rampa Abriu Mais um embaixo Segura Achei que tu ia pro CT Frost Entendi nada Boca o metal aparece Ah, agora o cachorra aqui agora É o USP É o USP É o USP Nada Galpão Esse é o B Não tem nada P da B Nossa Nossa Rampa na esquerda Ai, eu ganhei mal demais Valeu, mal minha É o cara me acertou aqui no CAT Ativei É, apenas morro aqui É, apenas morro aqui Não tem nada É o cara me acertou Cadê? 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 Pegadinho pra ele Tem um Terra, tem um Terra Viu o pé dele Boa, é o da Terra Deve ter de salvar alguma coisa É o Cante Ah, tu matou o Terra? Não, é o Cante Não, é o Cante Eu tiro você Tava fora Ó, vou dar só um Plexei Banga, banga, banga Onça Passei, já paguei dois Passei dois Passei dois Tem terra um Tem mais um fora E tem um cara secret Passou rampa Rádio Rádio Tem bola com você agora, tio Tá Ah, dá para o Terra, é massa Ó Eu vou fazer o Terra aqui Bora, bora casa aqui, tá Eu vou casa com você Tô entrando pro Terra A Terra, lata Taça, taça Ta Tá Ah, dá para o Terra, é massa Ó Eu vou fazer o Terra aqui Bora, bora casa aqui, tá Eu vou casa com você Tô entrando pro Terra A Terra, lata Taça, taça, taça Morreu Vai ter um miolo, tá, Fabinho? Pega o miolo, deixa o XN pegar o resto Filhão Secret É o cara debaixo Filhão Secret Cat Eu debaixo Tá vindo cat esse ai também, né? Cat meio, cat meio lá É, tá rápido, vai vindo cat Tá Eu de mira cat também Tá bom, tá bom, velho O suporte que eu fiz Tem que respeitar, viu, velho Ó, depois da cover do miolo, garotinho Beleza Aí, Nui Quando que tu ia esperar uma smokezinha vindo dessa pra te dar um suporte pra tu descer duta, hein, irmão? Tô falando, velho Tô falando Eu tenho que melhorar, mas tá indo Tchau, tchau 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 Tchau, tchau